Boa noite, boa noite pessoal, você que está aí agora antenado nas redes sociais. Começamos agora mais uma edição do Papo Reto Comunitário. Papo Reto Comunitário, que fica na TV Estação, aliás o programa é televisionado pela TV Estação 26. A TV Estação 26, que está aqui no coração da Celândia e o Papo Reto Comunitário está no coração da TV Estação 26. Você que está aí agora entrando nas redes sociais, que é um seguidor do Papo Reto Comunitário, que tem aí nos seguido, que tem nos acompanhado, que tem curtido a nossa página, continue curtindo, porque só assim a gente vai estar nos ajudando. É uma iniciativa voltada para a comunidade e tudo que traz melhorias, que traz informação. Eu sempre digo para os meus amigos e seguidores que a gente tem que dar valor no que nós temos nas nossas cidades. E a TV Estação é uma TV que também tem feito a sua parte social e nós fazemos parte dessa parte social. Eu sou Eli Couto, nessa noite com vocês, mais uma vez, com uma grande satisfação e com grande tristeza no coração, porque no dia de ontem a gente nos deparamos aí com uma cena realmente terrível. Terrível para nós que somos pais, mães. Aquele atentado na cidade da grande São Paulo, em Suzano, na escola estadual, onde dois jovens adentraram a escola e acabaram efetuando os disparos. Outros jovens, crianças, alunos e corpo de professores. Então, assim, é com grande tristeza realmente que eu abro hoje o Papo Reto Comunitário. Digo a vocês que fiquei muito entristecida. A gente que trabalha, de alguma forma, e faz essa parte na área de comunicação, seja ela numa TV web, seja ela numa rádio, seja ela em qualquer outra iniciativa, num jornalismo, nós realmente entendemos que uma situação dessa só tem realmente prejudicado. E isso é de grande tristeza. Eu vou pedir aqui só um minutinho e, Elton, gente, mas assim, enfim, vamos continuar, porque a vida tem que seguir. E a gente hoje está com um convidado aqui de Selândia, um conselheiro da escola, um conselheiro escolar, que realmente tem dado suor por uma escola que tem aí buscado, de alguma forma, trazer melhorias. E a gente vai falar com ele aqui já, já. Mas antes, eu quero que vocês, quero pedir para vocês que estejam aí com a gente, que não deixem de curtir ou entrar na nossa página aí, www.redestação26.com.br, você pode estar acessando agora. E a radiotveestação.com.br, entre, participe, dê a sua parcela de contribuição, provoque. É assim que a gente realmente levamos tudo na vida, sempre fazendo esse link. Eu, você, você e eu. Obrigado, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos agora todos vocês que estão conosco. Boa noite, Tecão. Boa noite, Elie. É um prazer estar aqui batendo um papo reto com você. Obrigada. E a tristeza, né, desses garotos aí que morreram, né, lá em São Paulo, em Suzano. E a gente temos que olhar também aqui o Brasília, né, o colégio também, o jeito que está. E vamos bater um papo reto. É isso aí, Tecão. Então, me diga aqui logo, assim, eu sou muito curiosa, sou uma pessoa realmente que gosta, sempre está perguntando aqui para os meus convidados um pouquinho sobre o seu perfil, né. Você que é um líder, um conselheiro tutelar e colaborador da comunidade do setor PERSUL. Me fale um pouquinho de você, Tecão, da sua história. É, eu comecei ser conselheiro tutelar em 2009. Eu fui levar meu filho, minha filha, no colégio. E olhando o colégio, vi o colégio, assim, meio bagunçado, tinha até umas grades com as criancinhas lá dentro. Eu achei até esquisito, aquelas grades, assim, na época chamava, era chiqueirinha. Nossa! Era chiqueirinha. Aí colocava as crianças lá, os pais e as mães iam buscar, ia lá e pegava as crianças, o segurança entregava. Aí eu falei, pô, isso é também esquisito, essas coisas, né, chiqueirinha. Aí houve a eleição para o conselho escolar e eu... Isso, o conselho, a eleição foi dentro, o chamamento foi feito pela escola mesmo? Pela escola mesmo. Aí foi até um projeto do governador, na época, o que era o Arruda. Colocou, né, para os pais participarem do conselho escolar para ficar por dentro também do que está acontecendo dentro da escola. E eu aproveitei essa oportunidade e me candidatei para conselho escolar. E eu, de lá para cá, hoje já tem o quê? Quase 10 anos que eu estou como conselheiro escolar. 10 anos representando a comunidade local. A comunidade local. Qual que é lá, sua escola, Tecão? É a escola classe 45, fica no setor PESUL, na 12 barra 16, é a QNP 12 barra 16. 12 barra 16, Selândia? Sul, né? Selândia Sul, distrito? Federal. Isso aí. Tecão, atuar no conselho escolar não é uma coisa assim simples, né? Às vezes pode se parecer, mas não chega a ser nessa simplicidade toda, né? Tem as suas responsabilidades. Como que é atuar num conselho escolar, principalmente aí nessa escola entre QNP 12 barra 16, né? Escola classe 45. 45. As pessoas que estão fora pensam que é fácil o que a gente consegue lá dentro. Mas é uma coisa muito difícil, porque se você dedicar mesmo à comunidade mesmo, aí você... Para mim foi fácil, porque eu vi ali que a comunidade está precisando de melhoria dentro da escola. E eu dediquei, briguei com o secretário de obra, com o governador, fui atrás de deputado, bati de frente para conseguir melhorias para dentro da escola. Então, a gente formalizou ali um conselho escolar, que é, assim, como eu te falei, em 2009, é composto por pais, diretor e vices e servidor, professores, né? Sim. Então, a gente reúne e ali é decidido o que a gente vamos fazer dentro do colégio. Então, o conselho formado por pais, diretores e servidores. E servidores. Então, todos em prol da... para trazer, de alguma forma, algum tipo de melhoria para a escola. Algum tipo de melhoria para a escola. E no meio dessa reunião... Sim. Desse grupo, escolhe um presidente do conselho para comandar tudo, né? Um cabeça. É, aproveitando essa pergunta aí, eu não sei, assim, como é que é a questão da segurança escolar, né? A gente não tem o papel de diretor de segurança na escola, né? Sim. A gente tem hoje esse papel de diretor de segurança, ou a gente tem o manual de segurança nas escolas públicas? É, é uma palavra sua bem colocada, né? Porque eu acredito que a escola pública hoje não tem esse papel de segurança que poderia ter, né? Para o diretor, para ele poder ter, assim, um papel, assim, de entrada e saída de pessoas. Até mesmo que, assim, penso eu, né, gente? Penso eu, eu penso, né? Que se a gente tivesse um conselho, além de ser um conselho escolar, mas um conselho voltado também para se discutir a segurança nas escolas, mas se discutir a segurança nas escolas com os pais, com os alunos, e estar encaminhando isso para a secretaria, a regional, né? Na verdade, a regional de ensino. Só assim, a gente estar buscando aí um... Estar trabalhando essa questão de segurança, eu acho que seria importante. Você acha que o papel do conselho, nas discussões que viesse, ou iniciativas que sejam pelo governo, em se tratando agora, depois dessa questão do que aconteceu aí em São Paulo, e essa guindada da violência nas escolas públicas, um conselho realmente voltado para a segurança seria uma boa iniciativa, se realmente fosse atuante dentro da escola? Seria, sim. Seria... Aí era até melhor, né? Porque o... Como tem um conselho de paz... Sim. Poderia ter um conselho de segurança também, para poder... Ajudava até o próprio vigilante que hoje está no colégio. Hoje tem colégio hoje aqui em Brasília... Sim. Que tem vigilância, mas tem colégio que não tem vigilância. Não tem um vigilante, né? E interessante também que poderia ter um vigilante armado dentro do colégio. Porque o vigilante hoje é desarmado. O que ele vai defender? Quem desarmar? Ou seja, de repente, seria possível retomar essa discussão dentro da escola, se estamos caminhando para uma vigilância armada? Exato. Pela sua experiência, Tecão, você que é conselheiro escolar e que tem visto aí, que tem visto muita coisa, com certeza, na escola pública, na escola classe 45, deve ter visto bastante coisa. Como você vê a segurança da escola 45 hoje? Hoje, assim, para mim, a escola classe 45, a segurança... É boa, né? Hoje tem um vigilante, tem um vigilante na entrada. Todas as pessoas que entram é identificada. Além de passar pela porta de entrada do portão onde fica o vigilante, para chegar até a secretaria, tem mais um portão que tem que destravar lá dentro. E a pessoa que chegar tem que se comunicar, falar com quem ele quer falar, sobre o quê. E aí o vigilante vai comunicar a pessoa lá para ver se pode receber ou não. Ou seja, a escola classe tem buscado, pelo menos, se atentar a essa... Como eu diria, regra, né? As regras. As regras de entrada para o recinto interior da escola, né? Exato. Então, assim, mas qual a sua opinião referente à segurança escolar hoje em todo o Distrito Federal? Olha para lá, tá? A minha opinião hoje na segurança escolar em todo o Distrito Federal, tem que, assim, que o secretário de Segurança, né? Sim. Junto com o secretário de Educação, é formalizar, né? Chamar os pais, diretor, aluno, fazer uma reunião e fazer, tipo, uma pergunta, assim, para eles. O que é que você acha da segurança na escola? Porque hoje a gente tem os crianças... A escola classe 45 são crianças de 4 até 12 anos. De 4 até 12 anos, né? E as crianças hoje... A gente tem aquele... Fala garoto, fala... Fala garoto, fala garoto. Sim, a gente vai falar sobre o Fala garoto já, já. Beleza. Porque, gente, eu até segurei um pouquinho, porque eu achei a iniciativa comentada pelo Tecão, de grande valor, né? Então, assim, a gente vai falar sobre o Fala garoto, que é uma iniciativa dele, mas o Fernando, né? O Fernando. Que é um diretor da escola classe 45 e que eu acho que, realmente, vale a pena a gente estar abordando sobre isso. Mas, assim, e se falando nisso, na verdade, eu acho que não vou nem estender. O Tecão e o Fernando, eles tiveram a iniciativa na escola classe 45 de implementar o Teatro Arena, né? O Teatro Arena. O Teatro Arena, onde eles reúnem as crianças lá, né? Que participam, são turmas lá, né? São turmas. E, através desse Teatro Arena, eles têm a iniciativa do Fala Garoto. O que é o Fala Garoto? O Fala Garoto, onde eles abordam as crianças, deixam o microfone liberado, não é isso, Tecão? Deixa o telefone liberado, a criança, ela vai expor a melhoria, vamos expor, no PSU, o que é que ela está achando, assim, de assegurança, limpeza? Então, assim, as crianças, através desse projeto Fala Garoto, né? Elas opinam, elas opinam e dizem exatamente o que pensam sobre a escola. O que querem de melhorias, que é uma iniciativa que eu acho que não tinha que ser só da escola classe 45, mas eu acho que é uma iniciativa que tinha que correr todas as outras escolas, né? Porque, quando você traz o diálogo dos jovens, né? Para, junto ao corpo de professores, diretores, você consegue entender e estar mais próximo do perfil desse aluno, não é isso? Exato. Então, aproveitando o gancho, você acredita, Tecão, que precisamos saber o que os jovens pensam referente à escola? Ah, o que o jovem pensa referente à escola? Isso. Eu acredito, sim, né? É que o jovem hoje, a maioria hoje, está indo, assim, os adolescentes, né? Sim, sim. Principalmente os adolescentes. Os adolescentes têm alguns, se tiverem a força ali de vontade de querer aprender alguma coisa, ser alguma coisa no futuro, um exemplo, um advogado, um policial, aí tem que se esforçar para aprender, para estudar, para saber, assim, melhoria, como se diz, na escola. Agora, tem o... a gente... o governo deixa também a... deixa já para a gente também, né? Sim, sim. As crianças, os adolescentes, você hoje, você vê um jovem hoje de 13 anos, de 12 anos, fumando cigarro, usando droga, e aí não tem como um líder comunitário resolver uma coisa de tentar tirar aquele jovem ali, porque o líder comunitário não tem apoio da segurança pública. É, aí realmente é uma questão em que as escolas públicas têm que ter um apoio maior, na questão, especialmente na questão de segurança pública, né? Exato. Segurança pública para todos. E eu acho que isso tinha que ser mais aberto, tinha que ser mais... Eu acho que tinha que ter realmente uma iniciativa por parte do Estado de estar rodando as escolas para poder até mesmo prestar como se resolver em questão de um ataque escolar ou de uma violência tremenda, como aconteceu na Grande São Paulo, naquela escola estadual. Então, assim, eu trago a reflexão para vocês que a gente precisa, sim, se antenar a isso. A gente precisa estar bastante atentos para as iniciativas, tanto comunidade e governo, governo e professores e diretores, para a gente estar discutindo mais sobre segurança escolar. Porque a gente tem visto aí, ao longo, né? Ao longo, ao longo aí dos anos, desde 2002, foi publicado essa semana no Caderno Folha, como em alguns outros blogs e pequenos jornais sobre a guindada desses casos. Nós temos aí, em 2002, um jovem de 17 anos que matou duas colegas dentro da sala de um colégio particular, Sigma, com a arma do pai. Isso em 2002, certo? Aí nós temos aí... Isso foi em Salvador, hein, gente? Em 2002. Aí depois, isso pegando os casos mais recentes, tá bom? O que eu achei interessante, que foi publicado, e a gente tem que trazer o que realmente faz a gente voltar um pouquinho aí nessa situação dessa violência que vem, é crescente, e dessa questão da segurança, que precisa se atentar mais a isso, precisamos se atentar mais a isso, a segurança dentro das escolas, precisamos aí trazer o Estado para discutir um pouco mais de segurança para dentro das escolas. A gente vai convidar aí, logo vamos estar trazendo aqui um diretor escolar, para estar dizendo para a gente essa realidade da questão de como se lidar, como eles estão lidando com essa questão da violência dentro do recinto escolar, como a gente também vamos buscar aí uma forma de entender melhor o que está acontecendo. Então, nós tivemos em 2002, em Salvador, esse caso, tivemos aí em Itaúva, em janeiro de 2003, São Paulo, um aluno de 18 anos que invadiu o pátio da Escola Estadual, o Coronel Benedito, e atirou em alunos, professores e funcionários, e se matou após, e deixou lá oito feridos e um morto, isso já em 2003, aí depois fomos para 2011, olha só, 2002, depois 2003, 2011, isso são os casos que deram uma repercussão maior, e ainda temos diversos casos que acontecem, não só aqui em Brasília, mas em outros estados casos de violência, mas que não chegaram a uma situação tão extrema como essa, mas foram casos de violência. Aí nós temos aquele desastre lá de Realengo, que foi um outro ataque, que ocorreu um grande massacre em Realengo, na Escola Municipal Tarso da Silveira, zona oeste do Rio, onde um jovem de 23 anos, esses alunos, ele deixou 12 pessoas feridas. Então, assim, aí os motivos, então o que me chamou a atenção foram os motivos. Não o motivo foi apenas porque o aluno foi humilhado, aí nós temos lá em Piauí, mais um caso em 2011, um de um adolescente de 14 anos que matou o colega com golpes de faca, no interior do Piauí, isso foi na zona rural, ele era agredido quase todos os dias fisicamente e verbalmente. Então, o que a gente percebe é que, enquanto nós tínhamos a violência externa, a violência agora entrou para dentro das nossas escolas públicas, particulares, que é uma violência de grande, que tem, assim, cada vez mais mostrado-se uma grande, eu ia dizer, maldade, né? Mas eu não sei nem se dizer se a palavra bem é essa. E a gente, depois, além disso aí, nós pulamos ainda, tivemos aquele caso de São Caetano do Sul, em 2011, um aluno de 10 anos, que estudava no quarto ano, atirou na professora e se matou. Então, o motivo também é que ele sofria bullying. Então, os casos estão aumentando, né? Por causa de questões de agressão, a violência está realmente cada vez mais presente, né? E a gente, o que a gente percebe? A gente percebe apenas que a violência é um... Já está... Eu digo, a violência na escola é um problema social, não é isso? Exato. E, muitas vezes, é um problema social que, enquanto estava dentro de casa, às vezes, o aluno, ou o adolescente, ou, sei lá, a pessoa que teve algum tipo de constrangimento, ou estava infeliz com alguma coisa, que ele conseguia lidar com isso dentro de casa, mas, a partir do momento em que ele consegue ter isso dentro da escola, consegue não, ele começa a ter isso dentro da escola, e esse reflexo, cada vez mais, desse tratamento, né? Se torna em violência e está voltando para a escola, não é isso, Tecão? Exato. E, também, colocando também aí o que você colocou, o bullying, né? O bullying é... O aluno, ele... Esse negócio de colocar apelido, ficar batendo em criança dentro da escola, ficar, tipo, defamando a criança, e a criança não passa isso para o pai. Aí, aonde que o conselho escolar, a gente tenta chamar a criança, conversar com ela, chamar teu pai, a mãe, para saber por quê, que tem muitas crianças que ficam na sala de aula, até a própria professora mesmo, elas ficam, reparam, ficam ali tristes. Sim. Tristes, ficam ali... Não quer brincar. Aí, você... Aí, a gente tem que chamar a criança para perguntar o que está acontecendo. Aí, vem ali... Pode ser um bullying, pode ser um maltratamento dentro de casa mesmo. E, aproveitando que você aí está dando esse exemplo aí da questão do bullying, você... O que você acha? Você acha que os diretores hoje estão... Você que é do conselho tutelar... Conselho tutelar, não, perdão. Do conselho escolar, dentro da escola classe 45, que está sempre aí com o diretor, né? Sim. Como é que o diretor Fernando, dessa escola, ele consegue lidar, assim que você tenha observado, não só o de agora, esse diretor presente, mas como você vê o papel do diretor dentro da escola, como ele tem lidado com as questões de bullying, preconceito, intolerância e agressões verbais com esses jovens? Como é que ele tem... Como é que ele tem feito? A escola 45, o professor Fernando, o diretor Fernando, é professor, diretor, e o vice-diretor também, o Amarildo, eles são duas pessoas que eles trabalham muito com a... com as crianças, com os adolescentes. Eles, vamos supor, se já vê que está tendo esse caso de bullying, eles já fazem um relatório, comunica a mãe e o pai e tenta resolver. Se caso não resolver, já passa para o conselho tutelar. Aí é onde que eu queria colocar o conselho tutelar. O conselho tutelar hoje aqui de Brasília, a escola classe 45, já mandou várias documentações para o conselho tutelar para poder resolver. E se resolveu, se manda 100% e resolveu 30%, foi muito. Então, tem que ter também... Como é que é? Se resolveu? Se é 100%, resolve 30%. Ou seja, então a gente tem aí mais de 70% para trás, né? Para trás, sem resolver. É, gente, olha só. Então, realmente, ainda estamos um pouquinho... Então, você acredita que nós estamos longe de conseguir resolver essas questões de transgressões, né? Porque a partir do momento que... O que é a violência? Nada mais que você romper as regras. Exato. São transgressões de ordem, né? Porque é uma transgressão em que você não consegue lidar, viver as regras da sociedade. Então, aí... E a gente tem que... A gente também não sabe em que recinto esses jovens ou que muitas vezes acabam cometendo esses crimes dentro de uma escola, o que eles estão passando, a pressão social dentro de casa e também o que eles têm de... Muitas vezes, ideias contrárias com o que é pregado na escola. É, isso aí que está acontecendo é isso, né? Até também a parte também do... Do celular, né? A criança hoje, ele pega um celular... Vocês têm muito problema com o celular dentro da escola? Não, não. Até que não tem, porque... Quando a gente já coloca já o... Acho que é o único colégio, assim, que pode ter um colégio... O secretário de Educação foi visitar agora a escola, a classe 45. Ele até achou incrível a escola. Acho que ele nunca viu um colégio daquele estilo ali, né? Ele até tirou uma foto do lanche das crianças que vai ter o lanche. A gente coloca o relatório e para os pais verem o que as crianças vão lanchar, o que vai... Na hora de tarde, né? Que vai ser o almoço, essas coisas. Ele tirou uma foto para poder guardar, que ele disse que é interessante. Ele nunca viu aquilo. E a gente lá temos também uma sala de computação para as crianças, para dar... Para ensinar. Assim, ensinar a fazer trabalhos. Qual o papel, como conselheiro escolar, você exerce dentro dessa escola? O que você faz lá? É tudo. Eu faço tudo. Eu faço parte... Vou procurar emendas. Sim. Tem buscado, tem conseguido muitas emendas para essa escola? Graças a Deus. Consegui muitas emendas com os deputados. E a escola hoje está bem reformada. Hoje, agradeço muito as emendas. Melhorou? Melhorou 100%. Melhorou 100%? 100%. Você vê, né, gente? O que uma iniciativa não faz? Traz uma mudança e por que não também mudarmos também a forma de se atentar mais? A forma não. Por que não buscarmos iniciativa para a gente melhorar um pouco mais também a segurança nas escolas públicas de Brasília, né? Exato. E estender também, incentivar também os pais, as mães, a... A participarem, né? A participar, a conhecer, a escola, fazer parte do conselho escolar. Se não quiser fazer parte do conselho escolar, vai na reunião, assim, para conhecer quem é. Eu, no meu caso, eu sou o presidente do conselho escolar. Aí, muitos pais não sabem, aí vê aquela melhoria no colégio, aí pensa que é o secretário de educação, o subsecretário de educação que está correndo atrás para arrumar. E sendo que é um pai que está correndo atrás para dar aquela melhoria para o colégio. Então, se todos, todos os colégios, não só de Brasília, mas do Brasil todo, tivesse esse... Pensamento. Esse pensamento, hoje não precisava estar um diretor, não estar, assim, um secretário batendo a cabeça com o diretor para saber o que vai arrumar no colégio. sendo que pode ter um pai ali que pode fazer o trabalho deles, pode cobrar de um deputado que até porque você colocou aquele deputado para correr atrás da melhoria para a sua comunidade. É, gente, é isso aí. Então, realmente, o Tecão, que é um líder comunitário, que é um conselheiro escolar, que é uma pessoa da comunidade que vestiu a camisa da escola classe 45 e partiu realmente para trazer essa mudança, né, para dentro da escola. Uma escola que estava jogada e que ele foi atrás e que hoje já conseguiu trazer melhorias, conseguiu trazer emendas, que faz parte do planejamento, né, da escola e nada mais que realmente uma pessoa como ele, uma pessoa da comunidade que participa, né, desse... todo esse processo de mudança para poder estar dizendo realmente o... para estar dando essa opinião ainda mais depois de tudo que a gente tem visto aí. E a gente vê... aí, assim, a gente chega aí que a gente também tem que observar os fatores que quando a gente fala sobre apenas a segurança escolar, né, a segurança em si para os nossos alunos, a gente que é pai, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai matricular o nosso filho é se atentar ou muitos, né, que eu acho que devem, que não podem esquecer, né, é buscar se atentar ao tipo de segurança também que é o que a gente sempre busca. E conhecer também, né. Mas por mais que a gente tenha buscado, por mais que a gente tenha buscado aí uma escola segura, a violência, ela, felizmente, está rompendo tudo, os muros, né, e tem rompido aí também até, eu digo, os melhores sistemas de tecnologia. Então, mas assim, às vezes, algumas iniciativas até mesmo, eu não digo não só do Estado, mas se tiver uma participação tanto dos pais junto à escola, uma ajuda melhor, não é isso? Eu acho que quando todos participam principalmente, opinam, as coisas mudam. A gente tem aí, se você for entrar na internet, você vai ver aí que além de câmaras, né, de todo o sistema, circuito de identificação por imagem, cadastramento, tem algumas escolas que têm até uma segurança muito boa, mas eles sempre aproveitam no melhor momento de alguma coisa. Felizmente, ainda, nossas escolas públicas não têm a segurança que a gente gostaria. A gente sabe disso, né, esse Tecão? Exato, e colocando aí ali, a nossa escola lá, escola classe 45, foi a primeira escola aqui de Brasília, Sim, sim. A geral de Brasília que colocou CFTV, circuito interno de segurança. Sistema de segurança, ou seja, então, é a primeira escola? A primeira escola que colocou, logo quando eu entrei, né, a gente colocamos... Ou seja, gente, ele está falando de uma escola que tem se esforçado para buscar melhorias e que também tem se preocupado com a segurança também dos alunos que estão lá. Eu vou mandar um abraço aí para a Idulina, obrigado Idulina Sandri por ter entrado, por estar aí nos acompanhando, obrigado, Margarida, Minervina, um abraço, obrigado por estar nos acompanhando, o Jofre Bezerra, a Kátia Vasconcelo, boa noite, boa noite, Kátia, obrigado por também nos acompanhar aqui no Papo Reto Comunitário, né, que tem sempre trago aqui uma forma diferenciada de a gente estar falando sobre questões, questões imediatas, né, que estão acontecendo no nosso dia a dia, e a gente hoje, felizmente, estamos falando um pouquinho aqui sobre a questão dessa deficiência, né, na segurança escolar, como também do que pode, poderiam ser de melhorias, a Caixa está mandando um recadinho aqui, só vamos ter segurança quando voltar a educar os cidadãos, desde cedo, investir na primeira infância é fundamental, eu também acredito que a primeira infância é o início de tudo, e por acreditar que a primeira infância é o início de tudo, nós estamos nos debruçando aí, através das iniciativas para poder estar trazendo aí cada vez mais essas discussões, mandar um abraço aí para a nossa amiga Zezé Rocha, que tem aí feito um trabalho gigantesco aí na Secretaria da Criança, para poder provar isso, viu, Kátia? Provar que é preciso realmente dar atenção e é preciso de investimento na primeira infância, porque só a gente investir na primeira infância a gente vai conseguir ter um adolescente, um jovem, com certeza aí um modo diferenciado de se colocar junto aos outros jovens, conseguir encontrar o seu espaço, porque o que a gente tem visto hoje é que os jovens estão perdidos, a gente tem visto hoje que as iniciativas para resgatar esse jovem que não consegue muitas vezes lidar até com as regras, não consegue lidar com a questão do bullying, porque não é falado nas escolas, são poucas escolas que abordam bem esse tema com a intolerância, a intolerância que está realmente aí, que é um problema gigantesco, que tem realmente também provocado muitas situações, aí com isso tudo vem a violência contra o patrimônio escolar, aí vem a violência simbólica, que é aquela violência onde muitos acabam desprezando os outros colegas, e com isso vem a violência física que é extrema, então a gente precisa sim discutir todas essas questões aí, a gente precisa sim estar trazendo o que está acontecendo no nosso Brasil para a mesa, porque só fazendo isso, eu, você que está aí, Papo Reto Comunitário, TV Estação 26, que a gente vai conseguir realmente, falar realmente aí de assuntos como esse e nos impor, nos impor como pais, mães, e cobrar, né? E cobrar dos nossos governantes, porque eles estão lá, eles estão lá esperando a gente, tá? Estão lá esperando a gente para discutir e trazer a solução. Assim eu espero, né? É, e outra coisa que eu quero até colocar também, a gente colocando aqui no colégio, eu também faço evento também para ajudar as crianças, os adolescentes, eu faço três, duas vezes ao ano, o skate park. É uma iniciativa excelente, Tecão. É, para tirar as crianças também do... Porque o social, o social em si, quando a gente fala só em educação, a gente também entende de que o social, o esporte, todas, tudo isso que, de alguma forma, está dentro da educação, porque quando você está lá praticando o esporte, você também está aprendendo. É, e a gente cobra deles no skate, vamos supor, você vai fazer a... vai para o evento do skate, você vai aprender, então, tudo bem, vocês vão aprender. Agora, a gente tem que ver se a sua nota na escola, como é que está. Se estiver baixa, aí não vai participar do torneio. E a gente também, não podemos deixar de esquecer, a Cátia também está mandando mais um recadinho aqui, a família inteira precisam ser educadas. Sim, Cátia, famílias inteiras precisam ser educadas, mas o Estado precisa, primeiro, dar condições para que a gente consiga fazer com que essa educação chegue, principalmente, aos mais desfavorecidos. Mas é isso mesmo, mas que o Estado tem que fazer o seu papel e fazer o seu papel sempre da melhor forma possível, buscando trazer o diálogo junto à população. Não adianta ficar só lá sem vir conversar com a gente aqui. Além disso, gente, eu quero que vocês se atentem para uma questão que são os fatores que favorecem a violência. Nós temos aí os fatores que favorecem a violência hoje, que é o quê? A desigualdade social. Nós temos aí a violência doméstica, que, felizmente, é um reflexo, muitas vezes a gente não sabe o que a pessoa, antes de cometer a violência, ela não sofreu a violência doméstica. Nós temos aí a influência de grupos que também acabam fomentando para que chegue-se a essa violência. E nós temos aí a falta de policiamento, que realmente, com esse crescimento das cidades, a falta de policiamento é bastante visível e precisa-se buscar uma solução para trazer... E a internet também, né? E a internet. E a internet que é uma porta, uma porta para, com certeza, levar nossos filhos para bem longe, porque a internet, ela não só acaba com o convívio familiar, né? E a internet, eu acho assim, que os pais têm que vigiar muito também os seus filhos, as crianças. Hoje, crianças hoje de 5, 6 anos, já sabem mexer na internet. Então, os pais têm que vigiar, saber com quem que eles estão conversando, sempre estar ali perto, ali olhando para ver o que que está fazendo, porque a internet já é um caminho já para a violência. É isso aí, gente. Eu estou chegando já, felizmente, o papo reto comunitário, né? Eu digo felizmente, mas é porque às vezes a gente queria estender mais. O papo reto comunitário comunitário está chegando no seu final, né? E a gente vamos para as considerações. Vou mandar um abraço aí para o Carmo Reis, que acabou de entrar aqui conosco. Obrigado, Carmo, por estar acompanhando a gente. São pessoas como vocês que realmente vão estar dando aí sempre o nosso apoio, né? Para pessoas como nós que estamos do lado de cá, promovendo aí de alguma forma o social. Tecão, considerações, querido? Agradecer a Eli. Obrigada, Tecão. Ao nosso presidente aqui da... Em se falar em presidente, nós estamos aí com... Logo, logo, não é isso, Tecão? Exato. O PSU, né? A Celândia, vai disputar aí as eleições para a prefeitura. Exato. Então, o setor PSU vai ter a eleição para prefeito e vereadores. E eu até vou aproveitar aqui o papo reto e pedir aqui à comunidade do setor PSU. Vocês estão vendo o trabalho que eu faço aí na escola classe 45? Vamos fazer esse trabalho na prefeitura também. Vamos colocar uma creche dentro da prefeitura que hoje a prefeitura do setor PSU está largada. E eu estou apoiando aí o Paulinho que está vindo candidato a prefeito do setor PSU. vocês aí do setor PSU, comunidade, alunos também que puder voltar também, ajuda aí o Tecão a eleger o Paulinho para a prefeitura do setor PSU. É isso aí, gente. Então, Tecão pede para vocês esse apoio e com o nosso amigo lá, nosso grande amigo Paulinho, um grande abraço para você. Vai dar tudo certo. Confia. Bom, gente, obrigado a vocês por estarem conosco até agora, mas eu gostaria hoje de fechar de uma forma diferente. Vou dizer para vocês o porquê. Antes, a gente perdíamos os filhos nos rios, nos mares. A gente perdia os filhos dentro... Aliás, a gente perdia os filhos fazendo coisas normais. Hoje, a gente está perdendo nossos filhos dentro de um quarto. Quando a gente brincava nos quintais, ouvíamos suas vozes, escutávamos suas fantasias e ouvia-os. Mesmo à distância, a gente sabia que se passava em suas mentes. Quando eles entravam em casa, não existia televisão em nenhum dos quartos. Hoje, a gente temos aí quartos inteiros cheios de televisão. Não tinham dispositivos eletrônicos. Hoje, nós estamos lotados de dispositivos eletrônicos. As nossas crianças, os nossos jovens. hoje, não escutamos suas vozes. Não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali, gente, dentro dos seus quartos. E, por isso, pensamos estar em segurança. Será? É isso aí. Obrigada. Papo reto comunitário com vocês na próxima quinta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.